O CIDADE NO BRASIL A BOATHA... Esprezo bem aqui atrás, da buca. Então nós já percebemos que a ideia de Deus Era que a união de duas pessoas Fosse como se uma pessoa só estivesse ali Então nós vamos perceber que o que estabelece um casamento Dentro do princípio de Deus é a união Mas o que é que une duas pessoas? O que é que faz com que duas pessoas diferentes que não se conhecem Venham se unir no laço do casamento? Nós vamos perceber que a palavra que une um casal se chama amor Vocês dois terão condições de fazer coisas que um sozinho jamais conseguiria fazer Então a Paula completa o Ezequiel Ezequiel completa a Paula Então agora vocês estão completos Música 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 Com essa aliança Eu te recebo Como minha esposa Prometo Diante de Deus Do ministro Das testemunhas Amar Respeitar E ser fiel Até a morte Amém Amém Respeitar 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 E ser fiel Até a morte Amém Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.